E salve, salve, salve né, todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tech No vídeo de hoje minha galera, segunda-feira aí, né, que eu tô gravando esse vídeo, né, na partezinha da tarde Assim que eu terminar de gravar, eu já vou jogar no canal Eu vou tá indo lá no evento, muita gente tá me perguntando aí que eu tava mega perdido, né Se eu conseguir me achar e tal Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo, né, que tá me orientando A Mega, a Caísa, acho que é isso o nome dela, se eu não falei certo, me desculpa Né, o Enzo, o Carlos, muita gente, né, me explicando a parada do evento Todo mundo preocupado, né, porque realmente eu fiz um vídeo totalmente perdido Pra quem me conhece sabe, né, minha vida real tá um pouco corrida Né, pra auxiliar canal, vida real, fica bem extenso Mas sempre eu tô tirando um tempinho pra até deixar nos vídeos E as atualizações sempre em dia pra vocês Eu agradeço demais aí a compreensão de cada um E caso você aí estiver me ouvindo e vendo esse vídeo agora, nesse momento caio de paraquedas no meu canal Eu convido você a se inscrever no meu canal pra acompanhar um pouco da minha trajetória Nesse mundo aí, né, que é um mundo bem, né, minha galera, não é fácil Mas a persistência e quando a gente gosta do que faz, a gente persiste, não desiste, beleza? Então, eu convido vocês a inscrever e me seguir nas minhas redes sociais Principalmente no Engê, que é uma das redes sociais que eu mais interajo Mostrando o meu, né, um pouco que você quer me conhecer além do YouTube O meu mundo real, eu sempre tô postando tudinho lá pra vocês E pra quem já faz parte da família Eu agradeço demais o carinho de cada um Quando terminar o vídeo, agradeço demais aquelas pessoas que compartilham Né, pra mais pessoas aí conhecerem um pouco mais do meu trabalho, beleza? Então, vamos lá ao vídeo, tá, minha galera? Então, minha galera, pra quem tá perguntando aí sobre a parada do evento Eu tô fazendo um evento, tá, que é esse evento aqui, a Vida das Nuvens Realmente eu tava muito perdido, eu perdi o primeiro dia Eu acho que o segundo dia eu fiz, né Eu acho que eu tô com 50 e 100 pontos, né E eu já recebi mensagem falando que a parada do LKWD Falou que cada lugar, né, fica, locais sociais Fica a paradinha do, daquela paradinha rosa, né, que é o fragmento Não, não é relacionado tudo lá como do ano passado O ano passado foi tudo lá pra gente pegar o fragmento Depois comprar aquela parada da roupa, né Agora não, agora ele colocou os fragmentos em cada locais sociais, beleza? E tem muitos amigos que ajudam, que mandam mensagem falando de tá o fragmento, tá? O fragmento eu acho que hoje tá, se eu não me engano, tá no hospital Eu não sei Eu vou ver aqui se a... A minha amiga Meg Boa noite, amigo O fragmento de hoje tá no falete Então tá no salão, né É, então vamos lá no salão pra gente ver aqui Se a gente já pega esse fragmento, né Eu ainda tô, minha galera, ainda não peguei nada do evento Infelizmente ainda não peguei nada, 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 nada Salão radiante Vamos ver aqui Hum, eu acho que tá aqui, ó Vamos lá ver aqui se a gente acha, né E você aí que tá vendo esse vídeo, já fez, já pegou o arco Lembrando que quando a gente pega os fragmentos, né, minha galera Tanto você pode pegar lá aqueles presentinhos Ou você pode comprar o arco Pra você adquirir a pose, a blusa e o estigma, né Então a gente já entrou aqui no salão Então vamos ver aqui se a gente acha aqui O danadinho, né, minha galera Vamos ver aqui Eu não tô... Ah, tá aqui, ó Então, ó, tá aqui o fragmento Agradeça demais aí a Mega Ter falar Então cada dia, ó, esse fragmento aqui vai tá em um lugar, tá vendo Pra quem comprou aí a parada do passe Que multiplica, né, minha galera Muita gente já até pegou em Sigma, né Então, ó, eu já peguei aqui, ó Onde eu já tô com 150 pontos Onde eu já posso comprar o arco, né Então a gente vai viajar aqui Vamos lá na sala do evento Vamos lá na salinha do evento Lá pra gente comprar a paradinha do arco, né Se eu não me engano é o segundo arco, né Que tem que se comprar Pra gente disparar da LKWD E ela dá as pontuações que a gente tem que, né Ou ela dá o prêmio, eu acho, né Eu tava totalmente perdido E aí a Mega Kais Me ensinou aí essa parada Então a gente já vai comprar um arco Tomara que eu não compre o errado Eu acho, se eu não me engano Que ela falou que é pra comprar o segundo Vamos ver aqui como é que é, né Eu acho que é esse aqui que ela falou Que tem que se comprar Arco coração apaixonado Vamos comprar aqui Né Você fundou um arco Ótimo, lembre-se Você está encargado nas tarefas de formas casuais Aí Penelo Pega o Léo primeiro Amor Precisa ser atingida Então vamos lá atingir ela Vamos lá Pra gente ver se a gente vai ganhar a nossa pose, né Ela tá ali, ó Eu acho que tem que atingir ela Lançar Opa Vamos ver aqui Uau Tudo está claro para mim agora Obrigado, Ivan Você é o melhor Opa Então já ganhei aqui a pose, ó Certinho aí Como a Caísa falou pra mim Muito legal Então só pode acertar ela uma vez, né Deixa eu ver se pode duas Não Só pode uma vez Muito legal Então já tô aqui com o arco, né E agora é só amanhã Né E agora eu vou ter que juntar mais pontuação Pra poder tá trocando aqui, né Minha galera Pela essas paradinhas aqui, ó Aí eu posso tá lançando aí Contra as pessoas, né Acho que agora eu tenho que comprar o segundo E depois o terceiro Eu acho que é isso Pra adquirir aí A parada da Insigma, né Eu acho que é isso Que legal, né Que beleza Que legal Ai, que legalzinho Aí eu tô aqui com o arco Onde ele tem alguns disparos, ó Onde eu posso tá disparando aí Algumas vezes, né Agora vamos desequipar aqui Pra gente ver aqui Quanto pior que aqui não mostra, né Ah, tá Mostra que eu tenho que Mostra que eu tenho que ainda disparar oito vezes E depois eu vou comprar aí o segundo Pra poder, né Minha galera Juntar mais 150 pontos Beleza Então é isso aí O intuito do Da parada do Do evento E espero de coração Que vocês também Estejam fazendo, né Minha galera Faz aí Pra você adquirir em Sigma, né Eu já tenho a primeira Que é do ano passado E agora é essa aí Que o Havaquinho lançou, né A segunda aí Onde é muito bonitinha Tem muita gente que já pegou Né Muita gente já adquiriu aí A primeira, a segunda, né Já pegou aí Beleza Tamo junto Muito obrigado pra vocês Todos que assistiram o vídeo até aqui Que Deus abençoe cada um de vocês E todos que façam parte do seu redor Tamo junto E até o próximo Vídeo